Boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Andresson Melo 47, aqui com João Pessoa, no 20º Posta do Sul, diferenciado galera, naquele dia, hoje é o sábado, vamos conferir mais uma noite aqui nesse evento, show de bola né, daquele jeito. Tchau. 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 Bom pessoal, chegando aqui encontrei esse motociclista show de bola Romildo, é esse Romildo? Isso, Romildo. Da onde é? Sou aqui do João Pessoa. João Pessoa mesmo, veio o prestigial Rota do Sol. Aí a gente tem que fazer juiz aí, todo mundo tem esse trabalho, fazer essa organização muito bacana. Muito bom, por sinal, né? Muito bem, muito organizado, muito disciplinado, só vem alegria, muita família, é um show. E o local não poderia ser melhor, né? Tudo perfeito, tudo perfeito, tem o apoio do shopping aí, alguém quiser fazer alguma outra estrutura. Fica um momento muito suplente para o fim, né? Para o motociclista. E o motociclista do senhor é? É o Novos Nômade. O Novos Nômade. Inclusive, tá de moto aqui, qual é a moto do senhor? Aqui, a minha é uma BMW, uma GT 160, né? Olha a moto do garoto, vou mostrar um pouco para vocês verem o tamanho da moto. Olha a moto do rapaz, é uma máquina, isso na estrada deve voar. Tamo junto e misturado. E aí, bom trabalho, viu? Felicidade, sucesso aí. Muito obrigado. Daqui a dia, vamos conferir mais, partiu! Daqui a dia, vamos conferir mais. Vem o meu coração e pílão Nesse lugar é o que eu estou fazendo Deveria me expressa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.